Preço, R$ 91.890 no Hyundai Creta Pulse Plus 1.6, 16 válvulas automático 2019, R$ 94.990 no Citroën C4 Captus Shine THP 1.6, 16 válvulas turbo automático 2019, potência em cavalos, R$ 173 aos 6.000 no Citroën, R$ 130 aos 6.000 no Hyundai Custo potência em reais por cavalo, R$ 549,06 no C4, R$ 706,85 no Creta Potência específica em cavalos por litro, R$ 108,3 no Citroën, R$ 81,7 no Hyundai Torque em kgfm, 24,5 aos 1.400 giros no C4, R$ 16,5 aos 4.500 giros no Creta Peso em quilos, R$ 1.214 no Citroën, R$ 1.359 no Hyundai Peso potência em quilos por cavalo, R$ 7,0 no C4, R$ 10,5 no Creta Velocidade máxima em km por hora, R$ 212 no Citroën, R$ 172 no Hyundai Aceleração de 0 aos 100 km por hora, R$ 7,3 segundos no C4, R$ 12,0 segundos no Creta Consumo na cidade com gasolina em km por litro, R$ 12,5 no Citroën, R$ 10,1 no Creta Consumo na estrada com gasolina em km por litro, R$ 13,5 no C4, R$ 11,3 no Creta Tanque de combustível, R$ 55 litros no Citroën e no Hyundai Autonomia em km, R$ 743 no C4, R$ 622 no Creta Porta-malas em litros, R$ 431 no Hyundai, R$ 320 no Citroën Equipamentos de série nos dois, R$ 36 itens Freios ABS, bolsas infláveis frontais, alarme antifurto permétrico, câmera traseira para manobras Cintos de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes Controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa Faróis de neblina, repetidores laterais das luzes de direção, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas, sistema Isofix para cadeirinha infantil Monitoramento da pressão dos pneus, ar-condicionado automático, ar quente Direção com assistência elétrica Ajuste do volante em altura e em profundidade Controle automático de velocidade Controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros Ajuste elétrico dos retrovisores Rodas de liga leve com pneus 205-55 R17 no C4 e 215-60 R17 no Creta Banco do motorista com ajuste de altura Banco traseiro bipartido e rebatível Comando interno da tampa do tanque Faróis com acendimento automático Luz no porta-malas Rádio com conexão USB Interface Bluetooth Espelhamento da tela do celular Volante multifuncional Computador de bordo Contagírios Indicador de temperatura externa Equipamentos de série somente no Creta Seis itens Sensores de estacionamento traseiro Apoio de braço para o motorista Alças de segurança no teto Sistema Start-Stop TV digital Termômetro da água do motor Equipamentos de série somente no C4 Oito itens Bolsas infláveis laterais Alarme antifurto volumétrico Luz traseira de neblina Luzes de condução de urna Limpador de para-brisa automático Bancos revestidos em couro Comando interno do porta-malas Chave presencial Equipamentos de série Oito itens no Citroën Seis itens no Hyundai Resultado final Segundo lugar com 17 pontos para o Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 Dezesseis válvulas automático 2019 Primeiro lugar com 20 e 8 pontos Para o Citroën C4 Captus Shine THP 1.6 Dezesseis válvulas turbo automático 2019 Oito itens no کر Seis itens no 부분 Que colaborue Saiba Confishing Jab Sicherheit Tchau.